Hoje a Nádia emprestou esse espaço aqui para eu falar com você sobre áudio. Vamos lá! E a gente vai falar de um acelerador que com certeza vai te levar para o caminho da sua voz 10M. Para você que não sabe, voz 10M é um profissional, a gente está chamando um profissional da voz que fatura mais de 10M por mês trabalhando, usando a sua voz e fazendo gravações na sua casa, no home studio e para o mundo todo. Eu sou o Jefferson, se você não me conhece, caiu aqui e está perguntando quem é esse cara falando aí. Eu sou o Jefferson, sou marido da Nádia e sou cofundador do Locução Essencial, que é o nosso curso, nosso treinamento para locutores. E sou responsável pelo áudio aqui do nosso estúdio e também ajudo todos os nossos alunos a ajustarem aí o seu áudio, a qualidade da sua acústica. Todo o processo de home studio eu dou essa força aí para quem é nosso aluno, tá? E hoje é um dia especial para a gente falar de áudio, por quê? Porque, cara, o áudio é muito importante para você faturar mais. Mas, se você não tiver um áudio de qualidade, vai ser difícil você conseguir pegar trabalhos que vai te levar numa voz 10M. Porque não adianta você cobrar 30 reais, 50 reais, que vai ser difícil a quantidade de trabalho que você vai ter que fazer para você chegar nesse patamar. Então, você tem que trabalhar, a gente fala para os alunos sempre, cara, é 200 reais para cima, é o mínimo, dependendo da região. Então, se você estiver nas regiões maiores de capitais, como São Paulo, por exemplo, ou então até as capitais maiores, cara, esse valor é muito mais, é muito maior. Só que aí você tem que ter requisitos para você conseguir chegar nesse trabalho, é o que a gente vai falar hoje, tá? E o áudio é muito, muito importante para isso, porque ele vai te dar a qualidade profissional que você necessita para conseguir cobrar esses cachês maiores. Chegando a cachês de 2.000, de 3.000, por que não? É possível sim, desde que você, como eu disse, tenha esses requisitos. Não só, né, tudo que a Nádia vem falando, locução, interpretação, você fazer a leitura correta, atualizar a sua locução para essa locução mais moderna, mais atual, que todo mundo vem falando, né, que é a locução natural, conversada e tudo mais. Mas se você não tiver a qualidade de áudio, fica difícil, cara, fica muito difícil. Então, é uma oportunidade sim, você melhorar e você sempre evoluir na sua qualidade de áudio, tá? E aí eu falo, o que que não é isso? Não é uma qualidade mais ou menos, tá? Não é você gravar de qualquer jeito, não é isso. Para começar, você pode sim começar com o que você tem, da forma que você pode. Mas a partir do momento que você tem já os primeiros trabalhos, que você começa a faturar, você precisa investir. Então, não é gravar de qualquer jeito, não é gravar sem ter a noção de você fazer algo bom. Bom, eu costumo falar, se você acompanha os conteúdos da Nádia, a gente vem melhorando, a gente vem investindo, a gente vem comprando equipamentos, fazendo com que esse conteúdo chegue para você sempre melhor. Então, isso você tem que levar para a sua vida. Lógico que você não tem que fazer coisa que você não pode, tá? Por exemplo, a gente demorou 6, 7 anos para comprar o nosso microfone, que era sonho do estúdio. Então, não precisa você, ah, eu vou comprar o melhor equipamento para eu começar. Você nunca vai começar se você pensar assim. Então, começa, começa. Eu comecei, quando eu comecei, antes, quando eu era locutor, você não sabe, eu também já fui locutor. Eu sempre tive estúdio, eu era DJ, então desde os 17 anos eu tenho estúdio, mexo com isso. E eu comecei com o dinâmico, então eu gravava para moto, para carro de som, lá na minha cidade era interior, então carro de som, motoca, que fazia festa na cidade era isso. Então, eu comecei com o dinâmico. Você tem a possibilidade de começar muito melhor, porque eu não tive acesso a esse tipo de conteúdo que a gente está passando para você todos os dias e dentro do Locução Essencial. Cara, isso é surreal. É uma coisa que a gente faz pensando na gente, porque a gente passou por todo o processo. Então, você está num mundo e num mercado que tem acesso a tudo. Então, você tem obrigação de começar bem, começar de uma forma profissional, tá? Você consegue começar sim, mas depois você tem que ter a consciência que é investimento. Tudo que você fala, ah, mas custa caro. Cara, é investimento, não é gasto. Então, pense no que aquilo vai te retornar no futuro, tá? E por que que essa é realmente um acelerador, né? Por que que a qualidade de áudio é um acelerador? Como eu te disse, para pegar trabalhos que te pagam mais, para alcançar essas produtoras que te vão reconhecer você como um profissional, você tem que ter essa qualidade que eu estou falando, uma qualidade que eu vou explicar já já. Mas, cara, é buscar isso. Porque aí, seu nível de locução, ele vai aumentar, independente se a sua locução for ok ainda, se você estiver aprendendo ou não, se ela estiver foda ou não, vai elevar o seu patamar. Porque você vai entrar nas produtoras normalmente, tá? Vou contar aqui. As produtoras, elas têm níveis. Elas têm níveis de qualidade, níveis de cachê. Então, tem aquele nível barato, tem aquele nível médio, tem aquele nível estrela, que são as locutores famosas do Clube da Voz e etc. Então, você tem que parecer profissional, você tem que ser profissional. Então, a qualidade de áudio vai te deixar nesses níveis aí. Então, pensa bem, antes de você entrar no mercado, se você não tem condições ainda de investir muito, começa pelo interior, começa pela sua cidade, entendeu? Faz os primeiros trabalhos, começa por baixo, arrecada a grana, guarda um pouquinho para investir e depois você parte para lugares maiores. Porque aí você não vai se queimar e não vai ser ruim para você, tá? E é aquilo. A qualidade de áudio, ela vai agregar valor à sua marca, vai agregar valor a você. E por isso vai valer mais. Por isso as pessoas e as produtoras vão pagar mais e vão entender que você vale mais. Por causa da sua qualidade de áudio, tá? E, cara, um ponto fundamental para você fazer o seu demo matador, que é o seu demo foda, é você ter uma qualidade de áudio extrema, extremamente boa. Por quê? Porque aí o seu demo vai ficar melhor, o seu demo vai ficar mais claro, mais profissional. Se você não tem qualidade, consequentemente, quando o produtor produz, é assim, a produção, gente, ela vai tirar as coisas bonitas e vai destacar. Se você não tiver coisas bonitas e você tiver coisas ruins, ela vai destacar coisas ruins. Então, os alunos mandam para mim, Jefferson, meu áudio já está bom para fazer o meu demo? Eu falo, olha, precisa ajustar, precisa melhorar a ambiência, porque senão não fica legal. E aí, cara, você vai investir em um demo. Um demo é caro, não é barato e é um investimento que compensa, vale muito. E aí você vai fazer com áudio ruim? Então, faça alguns comerciais simples, comece pela sua região mais simples, pega uma grana, investe e aí depois você grava um demo foda com a sua melhor qualidade, entendeu? Então, eu faria isso, tá? Começar pelos mercados regionais, é isso aí. E quando a gente começou aqui em Floripa, quando a gente veio lá do Mato Grosso, a gente tinha um nível de interior, tá? E a gente aqui decidiu entrar no mercado regional. E eu lembro que eu conversei com a Nádia, falei para ela, vamos montar o estúdio, né? E ela, ai, será? E eu não aceitava ainda a parada da locutora, ela não acreditava que ela podia ser uma locutora que vivesse disso, sabe? Ela achava que ela fazia alguns trabalhinhos, mas era porque eu pedia para ela fazer. Então, ela não era aquela coisa, eu vou ser locutora, sabe? Então, a gente conversou e a gente decidiu e falou assim, cara, e aí o que a gente vai fazer? Eu falei, cara, a gente tem que fazer uma qualidade para atender o nível de capital, o nível regional, daqui de Floripa ou região, e a gente tem que ter um nível top. E eu já sabia disso, por quê? Porque eu já tive cabine, minha primeira cabine eu construí quando eu tinha o meu dinâmico, depois que eu comprei meu microfone condensador. E a cabine, na época, era toda no Sonex, coisa que eu não recomendo hoje. Ela era uma parede dupla, mais ou menos de 15 centímetros, assim, só que não tinha nada dentro da parede. Eu não entendia muito bem como fazer. Mas funcionava. Por quê? Porque ela isolava o ambiente, eu tinha um som sem ambiência, tinha um pouco ali de reverberação ainda, porque era 100% no Sonex, né? Naquela espuma caixinha de ovo. Mas funcionava. Você está entendendo? Então, assim, você tem que se preocupar, sim. E a gente pensou, cara, vamos montar uma cabine, mas uma cabine top, para a gente ter uma ambiência 100%, e a gente foi lá e fez uma cabine. Contratamos um cara que mexe com isolamento, faz isolamento de ambientes, de estúdio, de teatro, de apartamentos e tal. Ele fez um projeto, ficou caro. Três meses depois, a mulher da casa pediu a casa que a gente alugava, que ela ia vender a casa. E a gente tinha feito de gesso, com parede dupla, com lã de rocha, e dentro também era com o Sonex. Não era 100% ainda, porque eu também não entendia nessa época ainda, não tinha estudado acústica. Então, eu contratei e eles fizeram para mim. Eu não botei a mão e não foi ideia nenhuma minha. E aí, foi quando a gente foi fazer a consultoria do Ricardo. O Ricardo falou, cara, não está legal a cabine, não é assim. E logo depois, a mulher pediu a casa, e a gente decidiu falar, porra, a gente fez tudo errado, vamos ter que fazer certo, vamos construir algo que a gente não precise mais de construir, e que se a gente precisar mudar, a gente possa mudar, desmontar e tal. Foi a ideia de fazer uma modular encaixada, para que, se caso acontecesse de a gente mudar, a gente poderia desmontar e levar para onde a gente quisesse. E aí, o Ricardo, na época, ele... Para quem não sabe, o Ricardo Silva, a voz, se você procurar, na época ele era locutor, e ele tinha uma vozona, fazia comerciais para a caixa econômica, o cara tinha vários comerciais tops, a gente encontrou ele aqui, e ele foi super prestativo e atendeu a gente. Ele passou meio que tudo o que ele fazia nessa consultoria, e tipo uma mentoria assim, e a gente pegou aquilo e aplicou na gente. Então, a cabine dele é mais ou menos como essa é a nossa hoje, só que não era parede dupla, só que para ele era... Ele tinha muito silêncio lá no lugar onde ele gravava, então eu quis fazer parede dupla para não ter problema com o vizinho, esse tipo de coisa. E aí, dentro, eu usei o mesmo material que ele usou. e isso, eu já tinha estudado um pouco sobre acústica, já tinha pensado um pouco sobre como fazer, e aí eu peguei e montei dentro da cabine, pensando como um estúdio, e não pensando só em fechar, isolar, meter um monte de espumas, é pensando realmente como um tratamento de áudio como um estúdio profissional, colocando painéis para tratar um pouco dos médios, um pouco dos graves, um pouco de sonex em cima e na frente para tratar só os agudos e deixar o som um pouco mais vivo. E isso deixou o nosso som em um patamar que sempre a Nádia recebia elogios pelo nosso som. E isso, cara, foi um fundamental para ela chegar onde ela chegou hoje. O nosso som, ele é muito bom, ele não é perfeito ainda, mas, cara, sempre foi elogiado. A Nádia faz trabalhos internacionais, faz trabalhos para marcas como Facebook, LinkedIn, como grandes marcas que ela já fez, e tudo foi gravado aqui na nossa cabine. E essa cabine a gente disponibiliza o projeto com um vídeo falando como que faz, dentro do nosso curso Locução Essencial, e quem tem acesso a isso são os nossos alunos, tá? E, cara, por que eu estou falando tudo isso para você? Porque isso é importante. Isso é importante. Não adianta você ser o cara que faz a locução, a menina da voz linda, maravilhosa, que todo mundo elogia, se sua qualidade é ruim. Se você tiver uma voz ok, uma interpretação ok, uma leitura correta, e tiver um áudio foda, você vai se destacar naquele locutor que é fodão, bonitão, mas o áudio dele é ruim. Eu sei por quê? Porque eu sou produtor, cara. E eu, quer dizer, não sou produtor hoje, mas já fui produtor. Hoje eu faço só as nossas produções, alguns demos dos alunos e tudo mais, mas eu sei o que passa na cabeça de um produtor. Então, para ele, cara, o cara de estúdio, para começar, ele nem gosta de cabine. O cara de estúdio, ele prega para você ter uma sala com acústica top. Só que, cara, isso é a realidade para um locutor, é difícil, gasta muito, é milhares de reais. Então, a cabine ajuda, porque ela zera a ambiência. E o produtor, ele não quer a ambiência. Então, ajuda muito. Tá? Então, cara, se você não tem, a sua meta é fazer a sua cabine, fazer o seu tratamento acústico, caso você não queira ter uma cabine, ter um espaço que você quer usar o espaço, para que o seu som fique com essa qualidade, para que essas produtoras te vejam como um profissional. Tá? E essa cabine não ser só fechada na espuma é muito importante. Por tudo isso que eu falei, ela vai deixar o seu som soando como fechado, abafado. Se você quer ter um exemplo bem disso, a Nádia está aqui nos comentários do Instagram, ela deve estar ajudando ali com as respostas também, e tudo mais. O Ricardo Silva, ele hoje não trabalha mais com locução. Ele é coach vocal para vendas, para palestras e tudo mais. Mas o cara é um espetáculo. Acessem lá que vocês vão conhecer. O trabalho dele é fantástico. É só acessar ricardosilvavoz.com.br Beleza. Então, cara, erros inaceitáveis, principalmente quando você está começando. Todos os nossos alunos sabem disso, a gente fala muito disso, que é o quê? Não gravar com eco, não gravar com chiado, e não gravar com reverb, ambiência, ou qualquer barulho que você tiver. Por quê? O que é reverb, Jefferson? O que é eco? Eco é quando você fala em uma sala que não tem muito móvel, e você sente que está um barulho, você sente que a sua voz está batendo, voltando a... Isso é o eco. O reverb é um pouquinho mais fino. Então, quando você tem uma sala menor, é um eco tão fino que ele não soa como um eco, soa como uma coisa ruim. E isso aí é o reverb chato pra caramba. Quanto menor a sala, maior é esse reverb, tá? E é mais difícil de tratar. Por isso que na nossa cabine, se você acessar aí, se você não sabe, mais ou menos, como funciona uma cabine, se você acessar o Instagram, depois você faz isso, tá? Se você acessar o Instagram da Nádia, você vai lá em destaques, lá tem Home Studio, tem a nossa cabine lá. A Nádia fez umas fotos, um dia quando a gente mudou pra essa casa aqui, há um ano atrás, e ela fez umas fotos, até o equipamento que ela está usando lá é antigo, não é o nosso equipamento novo hoje, mas mostra a cabine. Então, vai lá em destaque, Home Studio, que você vai ver, vai passando pra frente, que tem a nossa cabine lá. E aí você vai entender do que eu estou falando, que dentro é um tratamento, e a gente usa uma madeira chamada OSB, que é um compensado naval, que é tipo uns aglomerados, umas lasquinhas de madeira, o que ela faz? Ela faz, na hora que você fala, ela recebe o som, e ela meio que difuse o som, pra que fica não refletindo direto, e isso ajuda na acústica. Antes eu não tinha essa noção, mas hoje, comparadamente, com um compensado, por exemplo, que é reto, cara, o som é totalmente diferente. Então, se você puder, use dentro da sua cabine, essa madeira, porque vai ajudar no tratamento, você não vai precisar isolar tudo, porque ela, mesmo deixando umas partes, só a madeira, ela faz o tratamento, e o som não fica fechado, o som vai ficar um pouquinho vivo, que é muito interessante, e os estúdios gostam disso, tá? Soar fechado, cara, é a pior coisa pra uma produtora, ela não vai, te soar como um profissional, você vai ficar como um cara amador, que tem uma qualidade de som, mais ou menos, e não é o que a gente quer aqui, a gente quer ter uma qualidade, pra, cara, falar que o nosso cachê é mil reais, num trabalho, por exemplo, num trabalho de, sei lá, três minutos, quatro minutos, de um vídeo pra internet, e você cobrar duzentos, trezentos reais um minuto, e o cara te respeitar, e falar, cara, nossa, tá legal o seu preço, não tá fora. Por quê? Não é só por causa do preço, é porque você tem coisas que agregaram o seu valor, pra você ter aquele patamar ali de nível de cobrança, entendeu? Você tem que fazer isso, cara, não deixe de cuidar do seu áudio, tá? E aí, agora, eu falo aqui de um pequeno passo, né, pra você que tá começando, que talvez não tenha condição de investir numa cabine, num tratamento, coloca como meta, a Nádia fala muito de meta, né, nos vídeos que ela faz, por quê? Porque se você não tem, coloca meta, cara, ter uma cabine top, ter um tratamento, um estúdio top, por quê? Porque aquilo lá vai te mover, e aí você começa pequeno, guarda dinheiro, e investe depois, mas não deixa de começar, porque você não tem uma cabine. Eu falei aqui, a gente fala, voz 10M, então a gente vai falar tudo que você precisa, né, tudo que você precisa de antemão, pra você ter qualidade, pra você conseguir trabalhos, que vai fazer você chegar lá. Mas isso não quer dizer que você não pode deixar de começar, se você não tem esses equipamentos, se você não tem uma cabine, você tem que começar sim. Você pode fazer improvisações aí, gravar dentro do guarda-roupa, fazer uma cabine improvisada, dentro do curso eu ensino pros alunos, uma cabine super barata, com cano de PVC, então você pode fazer aí, é um quadrado que te envolve de cano de PVC, então é 4 canos, embaixo com o pé, também com 4, em cima, e aí você pode botar edredom em cima disso, você vai gastar aí, sei lá, 30, 40 reais comprando cano, coloca 2, 3 edredom em cima de você, coloca um colchão na frente, com mais ou menos uns 10 centímetros, assim, sem relar na cabine, pra que não abafe, ela só faça com que sua voz não reflita, porque o problema é refletir, e cara, você já vai ter uma acústica improvisada, você já vai conseguir fazer trabalhos, lógico que esse, é como eu disse, é improvisada, então você vai começar pequeno, mas depois você vai lá, e investe numa cabine melhor, numa acústica melhor, certo? É importante é começar, não pode deixar isso te travar, equipamento, tem um monte de coisa pra você desenvolver, ah, não vou treinar, porque eu não tenho cabine, ah, não vou treinar, porque o meu microfone não chegou, não, cara, grava áudio no WhatsApp, faz um grupo com você mesmo, e treina todo dia, treina todo dia, cara, procura um texto novo todo dia, grava aquele texto, pede feedback pra quem entende, pra um amigo que faz, pede feedback no curso que você tá fazendo, coloca na comunidade, troca, porque aí você vai evoluir com uma opinião, com um ajuste que talvez você não esteja vendo, e aí quando chegar a sua acústica, quando chegar o seu microfone, você já vai tá pronto, entendeu? Então o seu demo, cara, precisa ter um áudio bom, não faça o seu demo sem ter um áudio bom, por quê? Porque você vai jogar meio que grana no lixo, vai ficar legal, mas vai ficar legal pra você pegar trabalhos pequenos, interior, regional, pequenos, trabalhos grandes, precisa de um demo nível rede globo, e quando eu falo isso, é uma qualidade top, com uma produção top, com uma trilha top, tá? Então, primeiro passo, colocar a meta, se você não tem cabine, ter uma cabine, ou ter um estúdio tratado, uma sala tratada, acústica, e se você não sabe o que é isso, a gente vai falar um pouco mais à tarde também, mas você tem o YouTube, tem tudo, cara, sobre acústica, cara, eu não entendo nada sobre isso, Jefferson, se você sabe que você tem que melhorar, procura, cara, vai estudar, vai entender um pouquinho, vai ver quem tá fazendo, mas não vê cara que tá fazendo que não entende, tem caras de estúdio falando sobre isso, aí você pega sacadas de estúdio, e bota na sua acústica, entendeu? Não vai pegar um cara que tá fazendo uma cabine lá, que ele não sabe nem o que ele tá fazendo, simples, e o som não funciona, o som não fica bom, cara, pega uma coisa profissional, ontem um aluno me mandou, Claudir, mandou um link de um cara que tava construindo um estúdio, um vídeo de 2016, ele tava falando coisas que, até então, eu não sabia, de best traps pra mixagem, uma coisa mais avançada, só que é com esses caras que você vai aprender, porque esses caras eles entendem, então você pega, pega esses caras mais fodão, que falam sobre isso, pra que você possa fazer algo profissional, e não amador, tá? A sua referência tem que ser sempre foda, tem que ser alguém que tem algo que você não tem, se for um carinha que tem a mesma coisa, você não vai tá evoluindo, você vai tá simplesmente fazendo o mesmo, tá? E como eu disse, a gente melhora todos os dias, todos os dias você vai ver algo, a gente fazendo o melhor, a gente tentando entregar mais, a gente tentando melhorar a qualidade, porque é isso, a gente tem que fazer esse trabalho todo dia. Se você puder, né, você invista na sua cabine, o primeiro passo, bota a meta pra conseguir uma cabine, uma curso, se você puder, já comece investindo nisso primeiro, aí você fala, ah Jefferson, mas o microfone não é importante? É importante, só que se você tiver um bom microfone, e não tiver uma boa acústica, o seu som vai ficar, desculpa a palavra, uma merda. Por quê? Quanto melhor o microfone, mais foda tem que ser a sua acústica, porque senão, ele vai captar o som até do vizinho lá, falando com a mulher dele. Acontece, se você morar num apartamento, isso acontece. Então assim, cara, se você puder investir, comece pela cabine, compra um microfone mais barato que você puder daí, mas vai soar bem, por quê? Porque a sua ambiência e sua acústica vai estar controlada. Então, se você puder, comece. Se você não puder, coloca como meta, como eu disse no primeiro passo, e aí você busca isso. Tá? Terceiro passo aqui, tenha um bom microfone. Tá? Depois de você ter uma cabine, é hora de você ter um bom microfone. E isso, como eu falei anteriormente, você pode começar com o mais barato, porque a cabine é o mais importante, mas depois tenha um bom microfone. É um requisito pra você ter um som de qualidade top. E isso vai agregar valor pra você, e vai fazer você valer mais. As produtoras vão te enxergar como um profissional que vale mais. Isso é muito importante. Então, dê preferências pra marcas renomadas. Marcas que os produtores conhecem. Então, não inventa a moda de comprar microfone que ninguém ouviu falar no Brasil. Por quê? Porque os produtores vão ouvir aquilo, vai achar que é um chinês, porque eles não conhecem. Ou talvez conhecem e acham que pro mercado, ele não é tão tradicional. E aí, não vai agregar valor. Então, já que você vai investir, gastar o seu dinheiro, né, pegado o seu dinheiro lá que você economizou, cara, compra algo que tenha uma marca forte, que na hora que você colocar na sua apresentação, essa apresentação a gente também ensina dentro do curso, que é o primeiro contato, você manda uma apresentação bonitinha com o que você faz, os estilos, os materiais que você tem, quem que você já gravou, quantos minutos demora pra você entregar um áudio, quer dizer, quantas horas, quantos dias, se você demora um dia, sei lá, duas horas, três horas, e ali tem a lista dos equipamentos. Então, você mostrar, por exemplo, que você tem um AKG, cara, o seu cachê já vai pra um outro nível. Se o seu cachê era assim, ele pode, pode, pode valer 200, 300, 400, porque AKG é uma marca conceituada no mercado de microfones. Todo mundo sabe. Então, quando você fala, independente do modelo, o cara vai falar, pô, o microfone dele é legal. Entendeu? Se você falar que tem um Neumann, você tá no nível de São Paulo. Então, assim, olha só, porque você falou na sua apresentação que tem. Não é pra mentir aqui, porque o produtor, ele sabe todas as qualidades de microfone. Não adianta você falar que tem um Neumann e gravar com um AKG. Não vai adiantar. Mas isso vai agregar valor pra você. Automaticamente, você vai valer mais. Mas isso precisa estar na sua apresentação. Não adianta também você ter o microfone, não falar, e falar depois soando, eu sou foda. Não. Tenha na sua apresentação algo profissional, que a pessoa vai olhar e vai falar, cara, esse cara é de um outro nível. Tá? Então, terceiro passo, um bom microfone. Quarto passo, ter um bom fone de referência. A gente tá falando aqui de qualidade de áudio, certo? Pra quem tá começando, é difícil o cara saber o que é a qualidade de áudio. Você deve estar perguntando, como que eu vou saber se meu áudio é bom? Cara, você vai saber tendo uma referência. Até pra fazer masterização em grandes estúdios, eles usam uma referência. Porque você tem que ter mais de 30 anos, sei lá, 20, 10, 20, 30 anos de experiência com mixagem e produção, pra você conseguir ouvir algo de ouvido e falar, pá, esse som aí é perfeito. Até eu, cara, que tenho experiência, eu trabalho com isso e mexo com isso desde quando eu me conheço por gente, sei lá, 17 anos eu já fazia... Meu primeiro trabalho de feira de ciência era sobre alto-falante, pra você ter uma noção de como eu gosto disso. E mesmo assim, eu preciso de referência. Então, às vezes, pra avaliar um áudio bom de aluno, eu pego o nosso, coloco do lado, e aí eu tenho uma referência. Cara, se isso aqui é legal, aqui tá faltando um pouquinho, eu consigo falar algo sobre aquilo. Então, você tá começando, pega referências, referências de timbre de voz, que tem a qualidade, é... Tenta achar um off, é... Off, quando eu falo, é uma voz sem trilha, só a voz da pessoa. Normalmente, é... Os locutores têm isso no site. Você entra lá, tem a voz dele num demo comercial, tem... É... Comerciais separados e tem sempre um que tem só o off. Então, pega aquela voz, baixa aquele som e deixa como referência. Depois, eu vou até ver se a Nádia pode gravar um audiozinho aqui e disponibilizar no Instagram dela pra vocês terem como referência. E aí, você escuta o áudio e escuta o seu. Mas, pra isso, você precisa de um bom fone pra escutar o áudio. Se você escutar num fonezinho de celular desse daqui... Ops... Se você escutar no fonezinho de celular desse daqui, você não vai conseguir escutar os detalhes. Esses detalhes que vai mostrar pra você como é o seu áudio e se tá bom ou não. Então, você tem que comparar. Só que é comparar com algo bom, tá? E que seja referência mesmo. E aí, é... Dentro do nosso curso, a gente tem uma pastinha com vários, vários áudios nossos, até de treinos da Nádia, pra que os nossos alunos possam baixar e comparar. Principalmente, pra quem não entende. Porque, assim, quando você tá começando, cara, você não sabe nem o que é direito as marcas dos microfones. Como é que você vai saber se o seu áudio é bom, se tem, né, ambiência? Eu vejo que é muitas dúvidas dos nossos alunos. Então, pega essa como dica, tá? E isso eu desenvolvi, eu também não... Eu não tinha essa sacada. E eu comecei a... A ter isso mais claro na minha cabeça, porque os alunos mandam perguntando, e eu descobri que eles não entendem muito, e aí eles falam, ah, será que meu áudio tá bom? Eu não sei falar. E aí, eu tô sempre falando agora, pega esse áudio, coloca aí de referência, porque é o que eu faço quando eu vou escutar. Tem que ter uma referência pra você saber se tá legal, se tá soando como aquele. E com um fone bom, e eu indico aqui o K52 da AKG, que é um de entrada e é monitor de referência mesmo, é um fone que é monitor de referência, então ele é específico pra você escutar as coisas, pra você ouvir mixagem, masterização. Ele é de entrada, então ele não é o melhor dos melhores, é o mais baratinho da AKG que é de monitoração. e você vai conseguir ouvir bem esses detalhes. E aí você consegue ouvir a referência, ouvir o seu e saber se tá bom ou não o seu áudio, tá? E isso, fazendo isso, fazendo isso e cuidando, tendo consciência, porque assim, o importante aqui é você ter consciência de como tá o seu áudio. Porque se você mandar um áudio que tá ruim pro produtor e ter consciência que tá ruim, cara, você tá fazendo cagada e você mandar porque você não sabia que tava ruim é mais cagada ainda. Então, importante você ter consciência e saber que tá legal ou que não tá e você saber que tem que melhorar, porque aí você vai mandar só pros clientes menores, clientes que você talvez vai evoluir e depois você vai fechar com os maiores. Não manda pra cara grande porque vai dar merda. Entendeu? Você vai ser taxado como um cara que não é profissional, amador com som ruim. E a gente não quer isso, né? A gente quer que você seja um cara profissional que tenha um áudio foda, que consiga fechar trabalhos que paguem mais. É... E fazendo isso, eu tenho certeza que você vai sair na frente e não vai mandar áudio ruim pras produtoras. Seguindo essas dicas aqui, usando referência, tendo um bom fone, você vai conseguir escutar o seu áudio. Cara, e a qualidade do áudio faz toda a diferença pra o produtor, cara, eu fiz uma consultoria essa semana com o dono da Audio Man, é o proprietário, é o CEO da Audio Man de São Paulo. Se você acessar audioman.com.br, olha lá o estúdio que você vai entender o nível que o cara tá. Ele faz trabalhos pra Brahma, pra todas as marcas fodas aí de São Paulo, ele faz. Cara, e a gente falou de muita coisa, de produção, falamos de acústica, falamos de trilha, de produção de trilha, e ele deixou claro que pra ele, cara, a acústica é um ponto-chave. Lógico que pra uma grande produção é um conjunto de coisa, mas, cara, se não tiver acústica, não vai sair a produção, não vai ficar limpo a parada. Não tem esses comerciais que você escuta, parece que você tá escutando tudo, parece uma música a parada, tá tudo claro, você escuta a voz, você escuta a trilha, você escuta os graves, a batida, e tá tudo limpo. Isso é um conjunto de tudo foda. Uma acústica foda, um microfone foda, desculpa a palavra, mas é isso. Uma produção foda, um sound design foda. O que é sound design? Aqueles efeitos que você escuta. Quando a mulher coloca um copo, você sente o copo batendo no chão. Quando a mulher tá andando, você sente os passos dela, isso é sound design, e os caras são muito fodas nisso. Então, isso é muito importante pro produtor. Se você não tiver um áudio de qualidade, cara, você não vai nem chegar perto desses produtores, desses caras. E eles já dão preferência pra caras que estão lá. Mas ele falou pra mim outra coisa que é muito importante, que eu já vou falar aqui, nem devia falar, que não é o assunto, mas assim, falando de atendimento. Cara, ele falou que um dos pontos que fazem diferença, além de acústica, de o cara ter o setup que ele curte, de microfone, de placa e tudo mais, o cara responder na hora, o cara atender na hora que ele manda. Porque normalmente, cara, produtor, ele tem tudo pra ontem. O cliente chega, cara, eu quero um spot pra agora à tarde, e é de manhã. E aí você tem que fazer correndo, você tem que entregar a parada, e aí você manda pro locutor, o locutor não te responde. Ele falou isso, palavras dele. Então, esse cara, velho, eu vou falar uma, duas vezes, depois ele já sai aqui dos meus preferidos. Então, se você respondeu na hora, atendeu na hora, ele falou que gringo é o cara que atende na hora. Chega até a ser, que parece que eles estão 24 horas na parada ali, não faz mais nada. prestação, eficiência, agilidade, rapidez, na hora que alguém falar com você. Porque, cara, o locutor tem um monte. Esses detalhes vão fazer você ser diferente. Vão fazer ser, você se destacar na multidão. Entendeu? E fora tudo que a Nádia vem falando. Mas, isso que eu tô falando pra você, a qualidade de áudio, você ter uma boa acústica, essa rapidez no atendimento, isso são diferenciais que o cara vai dar preferência pra você e vai pagar quanto você cobrar. Tá? Então, segue essas dicas, cara, leva isso pra você, anota tudo do que eu tô falando aqui, porque isso é o que fez diferença pra Nádia conquistar esses resultados que vem conquistando nesse último ano e nesses anos aí. Os últimos três anos que foi, que ela estourou a boca do balão aí e conquistou resultados que nem ela nem imaginava que era possível, tá? E é só o começo. Eu sei que tem locutores que faturam muito mais, tem as estrelas, e a gente vai caminhar pra levar todo mundo pra essa nossa meta que é o Voz 10M. Então, a gente vai fazer, desenvolver mentorias, vai desenvolver produtos diferentes pra que mude esse mindset que você também pode, porque, assim, nem a Nádia acreditava que era possível e ela chegou lá. Imagina se você realmente aceitar com, vendo isso tudo acontecer e saber que você pode, cara, isso muda tudo. E aí, não é você achar, porque quando o locutor acha 10M, aí ele fala assim, cara, mas 10M, é viagem isso que ele tá falando, é que é viagem isso que a Nádia tá falando. Cara, não é viagem, é viagem se você ficou pensando em cobrar 50 reais, 100 reais, isso é viagem, porque você vai ter que fazer quantos trabalhos por dia pra fazer 10M. Mas não, cara, é você estar preparado pra fechar um trabalho e acontecer como aconteceu com a Nádia, de um trabalho se ela fechar por 800 dólares, um trabalho, e um trabalho foi 4.600 e alguma coisa, e um único trabalho, numa session gringa, que ela ficou, sei lá, 20 minutos na session, a pessoa explicou pra ela tudo que ela queria, três pessoas, depois ela foi, 40 minutos, ela gravou, editou e enviou um trabalho. Então, a gente tá falando de coisas aqui pra você pegar isso e se preparar pra isso, porque aí sim vai ser possível o seu 10M, entendeu? E ficar cobrando 50 reais, ótimo, você tá começando, cara, mas se você não tá começando e tá cobrando isso é porque você tá ultrapassado, você não tá se atualizando como o mercado tá pedindo pra você chegar no nível de cobrar 300, 400, 500, 1.000, 2.000, por que não? No seu trabalho. E a gente vem trazendo ferramentas pra que isso aconteça. Fechou? Esse era o conteúdo que eu tinha pra passar, agora eu vou ver aqui as perguntas e os comentários, porque tem muita coisa e eu falo demais, eu entro nos assuntos, então, como ter critério pra comprar fone, microfone e interface usados? Cara, eu também compro equipamentos usados, tá? Eu gosto porque, cara, você paga mais barato, por exemplo, interface, é difícil você pegar uma interface com problema porque normalmente é hardware, então ela, só se, sei lá, umedeceu e ficou oxidado, alguma coisa assim, mas é difícil, já a microfone é mais sensível, então, assim, pra placa, cara, é legal testar, cara, eu normalmente usado, eu só compro na OLX, porque aí eu levo meu computador, conecto na hora, testo ali se tá tudo ok, fechou, a gente faz negócio, microfone eu peço pra ele mandar um take, então eu falo pra ele, cara, grava um minutinho aí, deixa uns 5 segundos em cada ponta de silêncio e você fala pra mim, fala o meu nome e fala assim, olha, esse aqui Jefferson é um microfone, esse aqui é um modelo tal, eu tive ele há um ano, dois anos e ele tá mais ou menos assim, tá bem legal e tudo mais, e aí eu escuto esse áudio, se tiver ok, beleza, mesmo que o microfone seja usado e já seja bem usadinho, se ele tá com som legal, ele vai durar um pouquinho ainda, né, agora se ele tiver com barulho chiado, aí eu já solto, então microfone só assim, cara, usado, é difícil você, entendeu, só se você comprar de um estúdio, sei lá, você viu no Mercado Livre, e o cara é dono de um estúdio, ele tem qualificação pra caramba, aí beleza, mas eu dou preferência pra comprar microfone pela OLX ou de amigos e tal, tá, então eu acho que é um bom critério, testar, cara, queria saber se o cabo do microfone muito extenso irá alterar a qualidade do áudio, eu acredito que não, tá, cabo do microfone muito extenso, não, talvez o cabo da placa sendo muito extenso pode prejudicar, porque aí a gente tá falando de uma coisa mais sensível, que é a parte do conversor ali, que converte do microfone pra placa, mas eu acho que cabo do microfone não, a gente já usou de 3, de 5 metros e foi tranquilo, então eu acho que isso não interfere não, tá, só se você for usar, sei lá, 10 metros, 50 metros, aí eu acho que pode ser que vai demorar, você vai ter uma, um atraso no áudio, mas eu creio que qualidade, eu acredito que não interfira, tá, o Jaime tá perguntando, tem diferença de mic USB e não USB em termos de qualidade? Tem, porque assim, imagina, você tem um microfone, principalmente os mais baratos, vamos pensar aí um microfone desses que tem no mercado livre de 300 reais USB, uma interface a mais barata, uma interface de áudio, que é responsável por converter o analógico, que é a sua voz para o digital, que é dados, que é números, ela custa ali, no mínimo, quando o dólar estava barato, porque agora está tudo absurdo, mas quando o dólar estava barato, uma, uma, Bellinger estava custando mais ou menos 400 reais, eu não sei como que está hoje porque eu não entrei para olhar, mas deve estar bem mais porque o dólar está alto. essa placa, ela foi construída e ela custa caro, caro assim, ela custa um valor, pensa, agora você compra um microfone, que já é uma coisa sensível, que tem uma placa dentro dele que converte e por 300 reais, então, cara, vai ser peças de sem qualidade, vai ser uma coisa com o mais barato possível, então, não tem como comparar com uma interface. eu falo de dois microfones que eu indico USB de entrada, que é esse aqui, que a Nádia a gente sempre conversa, deixa eu botar aqui no meu rosto, para ela focar, aqui, é o Samsung C01U Pro e o AT2020 USB tem a versão Plus, agora que é legal que ela tem até volume de fone, só que eu recomendo se você não pode comprar os microfones com cabo, por quê? Porque, cara, você usar uma interface para fazer essa parte é muito melhor, a qualidade vai ser maior, a conversão vai ser melhor, então, USB, só se você não tiver condição, ou então for, tipo, para viagem, para algo que você vai usar quando você sair do seu estúdio, aí beleza, se não, cara, eu dou preferência sempre para os microfones condensador via cabo, tanto que a gente tem os microfones para gravar aula para os alunos, para indicar para quem não tem condição de comprar um microfone mais caro e tal, e para gravar podcast, coisas que não é locução, dentro do estúdio a gente usa um Neumann hoje, mas a gente tinha o AKG 420, P420, e sempre foi com interface, sempre foi, tá? Em viagem, sempre tenho que levar meu Note e Mic, existe um microfone bom, é, de verdade, para celular, cara, se eu não me engano, todo mundo do mercado, inclusive o Nick da Audio Man, ele indica o Apogee, só que ele é um microfone mais caro, então, já é para uma pessoa mais profissional, que vai pagar aí dois a três mil reais um microfone USB, ele tem a qualidade de um microfone profissional de estúdio, só que, você já tem que estar num nível mais top, por exemplo, nem a gente não tem esse microfone, quando a gente viaja, a gente leva tudo, o setup e grava, porque a gente não viaja muito, então não compensa ter um microfone só para viajar, agora se você viaja muito, é legal você ter, porque ele você grava até com o celular, se eu não me engano, se eu estiver mentindo, com o iPad, eu sei que ele grava, então com o iPad, com o celular, você consegue entregar para o seu cliente, eu acho que até com o celular também você consegue gravar, tem outros no mercado, tá, você pode dar uma pesquisada, mas que eu sei que é top, é esse aí, o Samsung também funciona com o iPad, na caixa dele vem, falando que funciona, esse C01 U Pro, só que a gente nunca usou, e eu não cheguei a testar, se funciona, e como que é a qualidade, provavelmente funciona, e deve ser a mesma qualidade, mas eu vejo que os grandes estúdios recomendam o Apogee, tá, para esse tipo de coisa, para viagem e tal, mas é uma coisa mais profissional, mais cara e tudo mais, o Edson está perguntando, 1,30 por 1,92, por 2,70 de altura, posso improvisar uma cabine para começar? Cara, vai ficar bem top a sua cabine, é um espaço bem grande, para você ter noção, a nossa cabine tem 1 por 1 interno, e 2 metros de altura, talvez 2,70 seja muito alto, e fique mais difícil você tratar, mas dá sim, você vai ter quase uma sala aí, cara, a gente tem, a nossa por fora, ela tem 1,20 por 1,20, que aí, esses 10 centímetros, são as paredes que são grossas, e aí por dentro tem 1 por 1, então vai sim, é ótimo para você começar, ainda mais se você conseguir fazer o tratamento legal, vai ficar top, cara, eu não falei isso, isso é muito importante, para cliente internacional, hoje, com essa pandemia, muitos produtores, até de grandes estúdios, por exemplo, da Netflix, caras que trabalham, que gravavam 100% lá dentro dos estúdios, eles estão gravando hoje remotamente, só que, não é a mesma qualidade do estúdio, porque ninguém tem uma qualidade, é poucos locutores e dubladores, que tem qualidade de estúdio em casa, eles tem uma qualidadezinha lá do microfone mais simples, normalmente no estúdio é o microfone mais top, é os processadores, é aquela parada de estúdio grande, então, o que as grandes empresas, e principalmente gringas, fazem, elas mandam você fazer um teste, e esse teste é para ver a sua acústica, então ela fala para você assim, ó, você vai gravar dentro do seu estúdio, principalmente em sites gringos, em empresas fodas, grava aí no seu estúdio, bate palma, deixa o áudio, 20 segundos, bate palma, deixa o áudio, depois você vai lá, fala alguma coisa, manda o áudio, que eu vou analisar, para ver se você tem condições, de entrar no nosso estúdio, isso para entrar, para eles mostrar, dentro do site, olha como que é, quando você tem demos, eles preferem que os seus demos, insights gringos, sejam somente a voz, porque eles querem ver a sua qualidade, então além de mandar esse teste, você é aprovado, eles falam, beleza, agora você coloca os seus demos, tudo em off, quando eles pedem algum off, manda em off, então não é como no Brasil, porque no Brasil, você faz uma produção, para chamar atenção e tal, lá você coloca também o seu demo, só que eles preferem, que o seu áudio seja, off e com qualidade, aí tá, você está perguntando assim, pá, beleza, mas quando eu mando produzido, se tem um chiadinho, não aparece, aí eu nem estou vendendo off, eu vou vender só produção, você não vai conseguir pegar esses trabalhos, e aí vai te impedir, nessa jornada, aí vai ser uma barreira, de você conseguir trabalhos melhores, que te levam a voz 10M, então, qualidade, faz toda a diferença, e invista nisso, lembra, bota a meta, de colocar essa cabine aí, para rodar, para botar no ar, tá, bom dia Jeff, tem um banheiro, de 1,30 por 1,50, que desmanchei, tirei o vaso, tirei a pia, chuveiro, e coloquei colchão no teto, e também, alguns isopor, sobrando para usar, ainda não, não sei como fazer a porta, tá, a porta é algo muito importante, porque assim, quando a gente fala de tratamento, é uma coisa, o tratamento, você vai tratar, para que a sua sala, não reverbe, para que a sua sala, não, a sua sala, não receba o áudio, e reflita para você, por exemplo, se eu falar, numa parede reta, ela vai bater, vai voltar, e se tiver outra, ela vai bater, vai voltar, e isso gera o eco, isso gera o reverb, para você evitar, isso, você faz o tratamento, já, quando a gente fala, de isolamento, então, o que você vai fazer, cara, pensa numa porta, que vai, isolar, então, você não precisa ser, uma porta grossa, tal, aquela coisa de, vidro duplo, não, mas, pensa uma coisa simples, mas que isole, então, em materiais de construção, eu podia ter pego aqui, mas eu não peguei, materiais de construção, tem uma borrachinha, que chama, veda porta, você vai fazer, uma porta normal, você vai tentar, colocar também, uma porta normal, só que embaixo, ela tem que ter, como se fosse, uma madeirinha, igual é nas laterais, para que ela, prense, sabe, se você fazer, uma porta normal, ela vai ficar solta, e vai passar, o ar por baixo, então, ainda vai vazar, você precisa, realmente, fazer uma porta de carro, puf, você não vê que o carro, quando você entra, fecha a porta, você quase não escuta, o que está falando fora, é essa sensação, que você tem que fazer, então, você faz com esse vé da porta, ele é uma espuminha, um pouquinho, redonda, assim, de mais ou menos, um, sei lá, menos de um centímetro, uns, seis milímetros, mais ou menos, você coloca em volta, de toda a porta, na hora que você fechar, ela vai prensar, vai dar esse ar de, isolar, e aí, seu som vai ficar melhor, tá, então, faça isso, pode ser simples, com uma madeira mesmo, de compensado, uma porta, é, com esse, OSB que eu falo, tanto aí, simples, eu vou fazer isso, na cabine intermediária, você que é a, é a nossa aluna, você vai ter acesso, e você vai entender, o que eu estou falando, dessa forma, cara, já vai ficar ótima, essa porta, tá, eu estou quebradaça, vivendo de auxílio emergencial, como posso começar a gravar em casa, nesse período de pandemia, pra você gravar em casa, tá complicado agora, né, a gente fala, quando você não tem condição de investir, a gente fala assim, cara, faz uma parceria com quem tem, com quem pode investir, ou com quem tem um estúdio, um home studio, quem tem equipamento, e você, cara, se você fechar, você passa uma porcentagem pra ele, e tudo, tudo beleza, sucesso, você consegue fazer, só precisa desenvolver a locução, mas, hoje a gente não pode ir na casa do outro, porque, né, tá todo mundo, meio que confinado, então, fica difícil, e aí você vai ter que investir, pelo menos, num microfone USB, pegar e fazer uma cabine improvisada aí, que a gente fala, muito disso, que é pegar um colchão, se cobrir com um edredom, pra que, a ideia tem que ser assim, você não pode deixar o som refletir, se o som sair dali, e for pra sala, ele fica batendo e dá eco, isso não é legal, é a única forma de começar, um microfone USB, você vai ter que investir um pouquinho, e improvisar essa cabine, e aí o microfone USB, que a gente indica, que eu acho legal, assim, tem alguns outros, que eu quero testar, mas como eu não testei, eu não gosto de indicar, coisa que eu não uso, então, é o Samsung C01U Pro, é esse microfone, que você tá me ouvindo, e também o AT2020, só que ele é um pouco mais caro, o AT2020 USB, tem a versão simples, e tem a versão Plus, que eu acho que substituiu a versão antiga, então, ele, ele é bem bom, e você vai começar super bem, só que realmente, você vai precisar investir um pouco, Jeff, moro numa avenida, é o Sidney perguntando, moro numa avenida muito barulhenta aqui, tenho cinco cachorros, como devo fazer minha cabine isolada, então, é difícil, mesmo com uma cabine top, só se você fizer uma acústica profissional, de estúdio, com parede dupla, e aí você vai conseguir, parede dupla, dupla, dupla mesmo, é duas paredes duplas, no caso, é quatro paredes, é duas paredes, né, e aí sim, você vai ter um isolamento assim, então, minha recomendação, vai fazer uma cabine, invista na lã de rocha, mais densa que você puder, hoje no mercado, tem de 32 kg, por metro público, é a densidade, é quanto ela foi prensada de material, tem de 94, e tem de 96, dê preferência para maiores, porque, em teoria, ela funciona, mais do que, a de menor densidade, então, dê preferência para essas, e aí faça a sua cabine, com parede dupla, com lã de rocha de 96, se possível, se não, é de 64, legal, e aí você vai ter que falar, para eles pararem de latir, quando você for gravar, porque, cara, é difícil, se você estiver no fundo, igual a gente, é no fundo, é no último quarto, lá atrás, aí, cara, rola, mas, tem horas que, ela está latindo muito, a gente tem que ir lá, falar para ela parar, vai gastar um pouco mais, ela não custa o dobro, mas ela custa mais caro, essa lã de rocha mais grossa, então, compensa demais, tá, eu tenho uma aluna que fez a de 96, pagou um pouquinho mais, só que realmente é muito bom, e isola bastante, para você ter noção, a nossa, eu acho, se eu não me engano, é de 32, porque aqui, eu não tinha encontrado na época, e eu não quis pedir pela internet, na época, eu comprei aqui mesmo, e aí, eu coloquei dupla, então, ela tem duas de 32, mas, mas, mesmo assim, ainda vaza, tem alguns detalhes, que na época, eu não cuidei, por exemplo, hoje, se eu fosse fazer uma cabine, eu ia tentar, fazer ela, 100% isolada dentro, a nossa, como é de encaixe, tem alguns vãozinhos, que ainda, passa o ar, e isso, atrapalha o isolamento, então, outra dica aqui, que é legal, tentar isolar o máximo, se você vai fazer as paredes montáveis, tenta colocar uma borracha, ou algo que, na hora que você for montar, vede, igual porta de carro, o segredo é vedar, igual porta de carro, tá, acho que o OBS, que é o tapume de obra, que é bem mais barato, que o OSB, também funciona, cara, se você tiver aquele sanfradinho lá, eu não sei, se tem diferença, acho que o OSB é um pouquinho mais fino, né, ele é, o acabamento é melhor e tal, ele é um pouquinho mais caro, mas funciona, tá, o importante é ter aquele chanfradinho da madeira, da Juliana, Jeff, existe programas bons de tratamento e edição de áudios gratuitos, para computador e para celular? Existe, para computador, para celular eu não sei, porque eu não trabalho, não uso celular para fazer isso, tá, mas, você pode usar o Reaper, o Reaper, você pode usar 60 dias, sem precisar comprar, é um teste bem top, então, você consegue usar, é, bastantes dias aí, e aí depois você investe, mas custa 60 dólares só depois se você quiser investir, então eu acho muito barato comparar com os outros softwares, e você tem plugins também que você consegue ajustar isso, tá, dentro do nosso curso eu ensino, se você faz parte, tem que estudar o módulo 4, se não, faça parte da locução essencial, porque a gente ensina tudo isso para você, mas, se você pesquisar Reaper, e pesquisar, como tirar ruído no Reaper, ele vai ensinar alguns vídeos lá no YouTube, tá, o Romulo, o som das minhas gravações, tem um ruído de fundo muito irritante, não sei, se é porque o mic é muito bom, e capta tudo, ou é porque o mic está com defeito, cara, normalmente, chiado, é problema de mic, ou placa, chiado, é um chiadinho assim, bem baixinho, quando é ambiência, é som de ambiente, você sente, tipo, você ouve o computador ligado, você ouve o barulho da sua boca, isso é sons do ambiente, quando tem chiado, é algum problema assim, tá, então tem que verificar isso, normalmente, os microfones mais baratos, tem um chiadinho, esse Samsung, eu vou falar, ele tem um chiadinho, mas é um chiadinho bem baixinho, que é característico de microfone mais barato, então, cara, microfone mais barato, ele sempre vai ter algum detalhinho, nada que prejudica, mas tem, tá, tem uns que tem muito, ainda não dá, mas eu indico porque ele é bom, tá, ele tem um pequeno chiadinho, porque ele não é igual aos microfones mais caros, né, mas, você consegue fazer trabalhos, consegue tirar esse ruidinho, que não atrapalha em nada, ó, o Wellington está perguntando, Jeff, você conhece o Mickey Rode NT-USB? NT-1, eu conheço, esse NT, provavelmente, seja parecido, mas eu não conheço, uso USB, eu tenho áudios aqui, de alunos que tem o Rode, mas não é USB, não posso te dizer, mas a Rode é uma marca muito boa, cara, então, normalmente, os microfones dela são bem bons, tá, então, esses dois que eu indico de entrada, assim, as placas, o microfone é o AT-2020, tanto USB, quanto não USB, eles são legais para começar, o AKG P-220, o P-420, e depois disso, isso é o microfone que a gente começou, a gente, a Nádia faturou 10 mil com ele, 10 mil por mês, chegou no patamar de faturar isso, gravando os trabalhos nacionais, internacionais com ele, mas com cabine, então, ele é muito sensível, precisa de uma cabine, é muito bom para começar, e ele é muito bom para você ir para o nível de regional mesmo, fazer para capitais, para grandes centros, tá, o AKG, e aí depois disso, aí vem os Neumann, que aí é outro nível, e realmente, é muito bom, só que para quem está começando é difícil, né, a gente demorou 6 anos para comprar o Neumann, e não porque a gente quis, porque a gente não sentiu necessidade mesmo, e o AKG atendia super bem, e aí a gente investiu ano passado, ano passado não, desculpa, começo desse ano. Você explicou para a porta, e como faz para a janela? Queria montar meu estúdio no meu antigo quarto, e tem uma janela na casa dos meus pais, beleza, para a janela, uma boa cortina resolve, não vai resolver a questão de isolamento, aí o que você faz? Isola, com isolamento, por exemplo, de borracha, espuma, vamos supor que você tenha aquela janela de madeira, igual a gente tinha no meu estúdio, que eu tratei, a sala inteira que vocês têm lá dentro do curso. Na frente do computador ficava uma janela, e nessa janela, eu coloquei espumas entre uma janela e outra, para que vedasse, e não viesse o som de fora, porque aquelas janelas antigas que faz assim, e aí ficava um vão, e aí eu coloquei umas espumas, para não passar ar ali, não passar som, e tinha só uma cortina, uma cortina grossa, ondulada, o som não vai refletir ali, já resolve, tá? Não tenho como investir agora, não tenho como investir muito agora, a Nádia, a Cristina está falando, então comprei o AT2020 USB, fone AKG52, e vou fazer a cabine improvisada, dá para começar? Você está começando muito bem, parabéns, é uma ótima maneira para começar sim, tá? Muito obrigado por você estar aqui comigo, me ouvir, eu roubei o espaço da Nádia hoje, mas foi de coração, com bastante carinho mesmo, para vir aqui falar para vocês. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui, abração pessoal! pessoal!